Timor-Leste busca a oportunidade e ideou de emitir relação com o comércio na economia e o mundo de Rússia-China Internacional Import Expo. A turma acompanha a reportagem de jornalista Júlia da Costa, Rússia-Sanghai, China. A China Internacional Import Expo é um grupo de Rússia-China Internacional de Rússia-China. A conferência de Rússia-China presenta oportunidade importante para o comércio e o mundo promover a inovação em área. A speaking of a tecnologia, saúde, agricultura no selo. Eu soube-me à Théus, por favor, que agora este é o exposição. Este é o exposição de Júlia da casa, onde este é o exposição da Asosia-Chinaa Timor. A partir de ela é o Expo Chinas Internacional Import Expo. A turma, estamos para o desenho do Manejamento da Asosia-Chinaa. o Café Timor. O Café Timor, 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 o Café Timor, o Café Timor. 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 O Café Timor. O Café Timor, o Café Timor. O Café Timor. O Café Timor, o Café Timor. O Café Timor. O Café Timor, o Café Timor. O Café Timor, o Café Timor. 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 Hato, reportagem.